Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Feliz dia aí pra todo mundo. Que esse dia seja cheio de coisas boas. Tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que ficou a organização aqui. Mais uma organização que a gente tá sempre organizando, sempre limpando, sempre dando aquele grau, né? Pra ficar tudo ok. Mostrar aqui pra vocês, depois da limpeza que eu fiz, como foi que ficou a organização aqui dos suportes com os vasos. Ficou assim, ó. Coloquei duas carreiras de suporte com o vaso desse lado. E duas carreiras desse outro. Aqui tem esse corredor, né? Que dá acesso aqui. E aqui também, ó. Que dá acesso aqui. Pra não ficar assim muito, um apelhado, né? No outro, nesse tampo de quintura, usar a cruzadora. Tem que ter uma boa ventilação. Então essa é a visão que a gente tem quando a gente vê aqui a folha do esposo, o que ele tanto queria fazer. Ficou bem no meio, né? Centralizado. Com as suculentas. Como ela não é muito funda, eu resolvi colocar suculentas nela. Aqui foram algumas que eu... Aqueles vasos que foram feitos, eu troquei ontem. Coloquei elas aqui, nesses dois. E naqueles três ali. Aqui foram os vasos que foram feitos agora. Por último, que eu mostrei no último vídeo pra vocês. As bacias estão até a ver. Eu vou colocar outras mocinhas ali. Aí ficou assim. Na folha eu deixei só umas minhas suculentas. Tirei, na verdade, né? Tinha alguma dessas aqui que estavam nessa bacia aqui. E eu coloquei meu bichinho que eu fiz. O cogumelozinho, né? Simulando ali a casinha. Aí aqui, nesse espaço, eu vou estar colocando aquele banquinho com aquele casalzinho de bonequinho, né? E uma casinha aqui e outra aqui, desse lado, né? E aqui eu coloquei a Jade no meio pra simular uma arvorezinha. E aqui o caminhozinho de pedra. Não tá muito bonitinho, mas eram as pedras que eu tinha aqui. Umas brita. E eu fiz assim. Eu tô pensando até de tirar e colocar dessa pedrinha que eu coloquei aqui, ó. Que ela é mais... Mais bonitinha. O que vocês acham? Eu deixo a brita. Ou eu troco por essa. Aqui eu tenho um... Um bom bocado dessa... Dessa pedrinha aqui que ela é mais lisinha. Ó. Mais bonitinha, né? Fica mais... Mais charmosinho. Aí eu coloquei essas suculentas aqui que eu adquiri agora. E agora eu tô gostando de suculenta. Não gostava, gente. De suculenta. Cacto eu já tinha uns... Uns dois só. Mas agora eu já tô adquirindo, né? Daqueles que... Que dá florzinha. E a suculenta também. Tô começando a gostar. Só que eu não tô colocando no vaso das... Rosas do deserto. Porque... Eu ouvi dizer que dá coxonilha, né? É um... Um risco a menos. Então... Decidi... Deixar elas sozinhas mesmo. E é isso. Ficou assim. Tudo limpinho. Varrir tudinho aqui. Aqui continuam as bonitas. Eu não mexi nela. Essa bancadinha... Essa bancada era ali. Eu não mexi. Deixei elas aqui, ó. Olha a Simone como amanheceu mais aberta do que ontem. Lindo, lindo, né? Olha, ele é 39. Como amanheceu aqui. Elas pegam o sol da manhã. E eu coloquei essas escuras aqui. Parece que elas gostam mais do sol da manhã. Do que do sol do dia todo. É. Troquei de vaso essas daqui. Elas estão meio sentidas. Meio molinhas. E aqui pega só o sol da manhãzinha. Aí pra elas se recuperarem. É bom. Essas daqui também foram replantadas. Recente, ó. Essa daqui já tá durinha. Essa daqui também. Aí eu vou deixar elas aí. Foi assim que ficou. Um videozinho rapidinho. Só pra mostrar a atualização aqui. De como que ficou a organização. Depois eu vou tá organizando ali as bancadas. Tirando as folhas. As flores que não estão mais. Já estão secas, né? E é isso. Olha como fica aí, ó. O amanhecer. O sol. O sol entrando entre elas. Tá lindo. Videozinho. Só pra mostrar pra vocês como foi que ficou aqui. A limpeza. A organização. Eu espero que vocês gostem do vídeo aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.